O Brasil que eu quero, agora, todo mundo, o Brasil que eu quero, qual que é, esse, alô, legal pra caramba, é nóis, alô, joia, isso, todo mundo, agora, vamos lá, isso daí, legal pra caramba, joia, alô, legal, quem é o pé frio, o pé frio, quem é o pé frio, cadê o pé frio, cadê o pé frio, cadê o pé frio, aqui, ali, tá joia, isso daí, um beijo pra todos, até mais, foi muito importante, a nossa visita do nosso presidente aqui, falou, Samaria, legal pra caramba, é nóis, até mais.